Olá! Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não tinha ligado o microfone. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Agora sim! 19h30! Começando mais uma live aqui nesse canalzinho! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Oi, oi, oi! E aí? Uhul! Uhul! Aê! Agora sim! E aí, meu povo? Segundou? Segundou como? Segundou com House Flipper aqui! Yeah! Ó, vou mostrar pra vocês como ficou a nossa casa. Ai, ai, ai! Vamos lá! Peraí! Ok! Olha isso! Olha isso! Eu coloquei o trenó que eu queria aqui do lado de fora. Coloquei uns presentes aqui também, porque... Ah, o jogo não se passa no Rio de Janeiro, né? Aí não tem problema do pessoal aqui pular a cerca e roubar o presente dos outros. Então tá tudo certo! Tá tudo bem! Coloquei mais uma árvore de Natal aqui fora. Eu queria uma árvore, sei lá, um pouquinho diferente da que tá lá dentro. Então deixei uma árvore azul aqui, com uns coraçõezinhos, uns tereco-teco, que eu achei muito fofa. Aí, plantei umas florzinhas, vi a florzinha lá no negócio do jardim, achei bonitinho e plantei. Aí coloquei uns... 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 como é que fala? Pisca... não é pisca-pisca porque não pisca, né? É... é luz mesmo no caso, é luzes. Coloquei luzinhas aqui por toda a casa. Aí, cortei a grama também. Olha, gastei um tempo aqui cortando essa grama, hein? Matagal aqui, só Jesus na causa. E lá dentro da casa, quem não tava nas últimas lives de House Flipper, talvez se assuste. Porque o chat que escolheu esse corredor aqui, é um corredor muito maravilhoso. Então você se prepare para o que você vai ver agora, que é um corredor muito lindo mesmo. Hashtag ironia. Agora que eu queria aquela edição, né? Tipo, aparecesse assim, o lettering na tela. Mas é isso aí! Aqui temos um corredor preto, blackzão, que era pra ser, na verdade, um corredor galáctico. Mas isso aqui foi o melhor que a gente conseguiu fazer de galáxia. Né? Tem uma luminária aqui muito louca, tipo, um negócio meio Saturno, pá. Aí aqui as luzinhas, pra dizer que, né, é Natal, mas daí também é galáctico. Acho que tá bom isso. Dentro do possível, tá bom. Aí aqui temos um painel, né, painel bem galáctico mesmo. Aqui um energético, que eu demorei três vidas pra achar, mas achei. Isso aqui é uma cafeteira futurística, irada. Aqui um controle de videogame, porque o chat também pediu. E aí esse aqui é o nosso corredor, que não tem nada a ver com o restante da casa. Mas esse aí é o corredor, é pra dar aquele impacto, entendeu? A pessoa entrou, pá, que casa diferenciada. Aí o restante da casa é normalzinho. Aqui temos a sala com piano bem classiquinho, que também foi o chat que escolheu. Por mim teria piano? Não teria piano nessa sala. Mas daí o chat mandou, a gente colocou. E a lareira tão pedida, né, famosa lareira. Aí temos aqui uma outra árvore de Natal. Presenticos. Aqui a cozinha, irada pra mim, a cozinha é o lugar mais legal da casa. Adorei essa cozinha, curti. Aqui tem dois troços de guirlanda aqui que ficaram meio perdidos. Mas é isso aí, tá ótimo, tá show, tá lindo. Aqui o quarto, que também foi o chat que escolheu. Eu só dei, assim, uma repaginada aqui no que vocês tinham escolhido. Me pediram pra colocar a decoração de Natal no quarto. E aí o máximo que eu consegui fazer foram essas luzes, né? Pra não ficar um negócio meio estranho. E aqui também a bolinha, os presentinhos, pá. E aí esse é o quarto, que também é uma parte da casa que eu gosto bastante. Acho que tá bem... Tá normal, né? Tá normal. Tá legal, tá show. É, vamos lá pra outra parte que é... Outra parte bonita também da casa, que o Chachi escolheu. Foi o quartinho das crianças. E aí rolou isso aqui, né? Essa coisa em homenagem à Mangueira, a escola de Samba. Então é verde e rosa. Com detalhes em roxo. Mas tá bom, assim. Pra um quarto Kids, acho que tá... Acho que tá ok. Acho que faz sentido. Não é um negócio assim tão estranho quanto o corredor galáctico. E vamos ver o banheirinho. O banheirinho também ficou show. O banheirinho ficou show. Se a gente só tem um problema que a gente não consegue passar, a gente tem que pular em cima da privada. Mas assim... Detalhe, né? O que importa é a beleza. Que você olhar e falar... Nossa, que banheiro diferenciado. Trevoso. Tem um negócio aqui de caveira. Gostei. Aí também na hora de sair você não consegue. Você tem que dar uma puladinha. Mas tá tudo bem. Essa aqui é a casa que a gente vai vender. Quem for comprar, que lute. Não tem nada com isso. Minha casa é essa. Não conseguiu passar, troca. Tá tudo bem. Eu consigo passar? Não consigo, não. Mas tá tudo certo. E aí aqui atrás, ó... Aqui atrás também tem um quintalzinho. Que eu não vou... Acho que eu não vou plantar árvores, não. Não vou plantar nada, não. Quem for comprar, que monte esse jardim. Eu tô bem assim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vamos colocar essa casa à venda? Vocês acham... Vamos lá, vamos lá. Vou pro chat agora. Vocês acham que a gente dá um talento aqui nesse jardim? Faz alguma coisa, pelo menos na parte da frente. E aí, de repente, a gente tenta participar de uma competição de jardim. Pra dar um up aí no valor da casa. Ou vamos se desfazer dela assim mesmo e partir pra próxima? O que vocês acham? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Tem um superchat do Robert Lima. Boa noite, Mi. Boa noite, galera. Vamos de mais uma live top. Bora lá. Segundo. Beijo pra você, Robert. Seja bem-vindo pra mais uma live. Sim, sim, sim. Sim o quê? Não sei. É sim pra vender logo isso? Ou sim pra fazer jardim? Não. Um monte de sim e um não. Sozinho, isolado. Agora tá vindo mais não. Vende, próxima, próxima. Vende, faz jardim. Pô, podia dar pra colocar a votação, né? Aí a gente ia saber que é o vivasso em tempo real. O que que é o melhor? O que que vocês querem? Live de House Flipper, vocês que mandam, galera. Hidratem-se. Vende logo. Vamos pra próxima? Tá bom. Então tá. Então vamos vender logo isso aqui. Vamos, vamos, vamos se livrar dessa casa. Não que eu não tenha gostado da casa, tá? Eu até, inclusive, assim, gostei. Gostei. Por fora ela tá bem bonitinha. Eu gostei. Gostei bastante. Gostei desse trenó, que é quase metade do tamanho da casa, mas gostei. Achei bacana, achei bacana. Exceto o corredor, que o chat trolou geral. Exceto o corredor, eu acho que ela tá legal. Então vamos vender? Então vamos embora. Quero ver quanto que a gente vai tirar aqui. Vamos lá. Compradores. Tá, deixa eu lembrar. Ixi, gente, deixa eu... Eu não quero tirar foto nenhuma, não. Deixa eu lembrar. Aqui, vender a casa. Tá. Apresentar jardim ao concurso não faz sentido, né? A gente não tem nada de especial nesse jardim aqui. Então eu vou colocar a casa no leilão. Participou no concurso de jardim? Não, não temos isso. Vamos leiloar. Vamos ver aqui primeiro os nossos números. Essa casa foi comprada por... Ai. Essa casa foi comprada por 235.392 reais e 24 centavos. Ai, a minha câmera tá bem em cima. Mas eu vou falando aqui os números pra vocês. Mais fácil do que mudar e depois desmudar. Área do terreno, 857 metros quadrados. Número de quartos... Cinco? Nem ferro. Ah, tá. Número de cômodos, no caso. Seu orçamento atual é de 510.194 reais. Vamos leiloar. Deixa eu... Ah, eu vou ter que mudar a câmera, né? Pra vocês acompanharem. É isso mesmo que a gente tem que fazer? Ah, deixa assim mesmo, vai. Olha, tem uma família aqui querendo comprar por 289.234. Com isso, vocês conseguem ver aqui do ladinho, ó. É... A gente... Aqui, ó. A gente teria um lucro de apenas 27.689. Tô achando pouco. Tô achando muito pouco. Quero mais dinheiro nisso aí. Vamos negociar. Um aumento de... Vamos colocar aí. Pela decoração de Natal, pelos meus serviços de decoradora profissional nessa casa, eu acho que merece pelo menos mais um... Mais uns 40 conto aí. Eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Uns 40 mil? Ah, vamos tentar, né? Vamos tentar? Será? Vamos tentar. Ai, ai, ai. Sua oferta é muito baixa. Posso lhe vender a casa por mais 40 mil reais? Perfeito! Aceitamos sua proposta! Uou! Caraca, podia ter pedido mais. Pô, podia ter pedido mais. Fiquei me sentindo meio trouxa agora. Não dá pra negociar de novo? Falar? Então, pensei melhor aqui, meu senhor. É, não pode. É isso. Mas tudo bem. Tivemos um lucro aí de quase 70 mil. Tá bom. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Aceitei. Aceitei. Ah, e agora fotos aqui do antes e depois da casa. Olha o banheiro como tava, hein? Ficou show esse banheiro. Olha a sala. A gente abriu, né? Tinha uma parede que dividia a sala e a cozinha. A gente abriu. O corredor galáctico. Jamais vou superar esse corredor. Olha! Caraca, a gente deu um talento nesse jardim aí. Nesse quintal. Gostei. Gostei. Ficou top. E essa era a nossa casa. Quer dizer, essa é a nossa casa ainda. O nosso cafofo. Mas era desse jeito que ela tava. E é assim que ela tá agora. Bonitona. Rapaz, tô falando pra caramba hoje, né? Meu Deus, minha boca tá seca já. Tô elétrica. Tô elétrica. Acabei de almoçar. Tô com barriguinha cheia. A pessoa fica como? Feliz da vida. Então... Ô, caceta. Me tranquei pra fora. Ô, burra. Agora sim. Então tá. Essa aqui é a nossa casa. Que eu não quero perder muito tempo. Ah, gente. Comprei um pote. Comprei um pote. Comprei um pote de açúcar. Gostei do meu pote. Eu achei que ficou bonito aqui. Isso aqui é minha casa. Né? Alexa, desligar TV. Isso. Vamos economizar energia elétrica. Meu banheiro ficou assim com esse tapete. Esse tapete de banheiro que eu mais gosto de house flipper, gente. Achei que ficou... Ele combina com tudo. Achei que ficou muito bonito. Uma toalha vermelha pra dar aquele, né? Pá. Aí coloquei esses azulejos também. Fui bem sem criatividade, né? Que eu fiz o banheiro da outra casa quase igual o meu banheiro. Mas é... É isso aí. Papel higiênico importante. Ih, esqueci de colocar no outro lá papel higiênico, hein? Tá bom. Isso aí. Família que for morar lá, que compre. Vamos ver por onde que a gente vai agora. Qual casa que a gente vai comprar? A gente tem aqui, ó. Uma galera querendo os nossos serviços. Né? É... Mas eu acho que eu não quero isso, não. Eu acho que eu quero comprar casa. Agora que eu já sei aqui como ganhar mais dinheiro. Quero comprar casa. A gente tá com 800 mil. Mais de 800 mil. Ah, não, mano. Vamos comprar uma casa aí. O que vocês acham? Pra onde que a gente vai? Tem um negócio de bunker, né? Que a gente quase comprou na última live. Eu acho que pode ser esse. Uma casa com bunker. Tem a casa que esconde algo. Tem a casa da pizza no teto, no telhado. Que é a casa do comerciante que vocês falaram também na última live. Tem uma garagem com bunker. Isso eu acho muito irado, cara. Nossa. Ai, tô toda arrepiada já. O negócio de bunker. Ai, me lembra filme de ficção científica. Adoro. Pra onde que a gente vai? Ah, tem mais superchat. Mi, participa do concurso. Mesmo tendo nada de especial. Às vezes aumenta um pouco. Ai, Giovana. Agora já foi. Mas aí, de repente, na outra casa a gente participa. Desculpa. Entrou agora só teu superchat. Foi mal mesmo, amiga. Oi, meu amor. Oi, amor. Já gravou? Já gravei. Tá bom. Gravei. Tô tentando gravar. Aí ainda tem que gravar mais algumas coisas. Mas não vou gravar agora. Mas pode gravar, eu tô de fone, eu não vou te ouvir. Eu sei, mas não quero. Meu microfone não vai vazar. Mas eu não quero, tô cansada. Tá cansada? Ah, então tá bom. Tô fazendo compras pelo celular. Tá fazendo compras pelo celular, tá bom. Gente, Bruno mandou um beijo pra vocês. É, um beijo pra vocês. Isso, mandei. Bunker, garagem, bunker, 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 bunker. Casa assombrada. Cara, essa casa. Eu tô com um pouquinho de medo dela. Que é a casa com convidados indesejados, né? Cadê? Onde que ela tá? Ah, a casa do esqueceram de mim. Ai, meu Deus. Deve ser muito linda por dentro. Casa de família. Onde que tá a casa de convidados? Casa do comerciante. Casa tediosa. Casa que esconde algo. Casa do administrador lendário. Eita, não tinha... Ah, isso aqui, ó. Casa com convidados indesejados. Eu quero fazer essa casa em vídeo. Porque eu acho que vai ficar massa. Editada. Acho que vai ficar legal. Ó, pelo chat, a galera tá pedindo bunker. Vamos lá pro bunker? Vamos, né? Vamos, então? Então vamos. Deixa eu ver. Tem mais de uma opção aqui com bunker, ó. Tem a garagem com bunker, 460 mil. Tem a casa antiga com bunker, 533 mil. E tem o bunker do tio. Bunker do tio é muito bom. 577 mil. E... Caraca, tem mais um bunker. Mas aí essa aqui não vai dar pra nós, não. 974. Essa aqui não vai rolar. A casa do esqueceram de mim tá 1 milhão 680. Rapaz, tá caro isso. Tá caro. Vamos, deixa eu ver aqui pra onde que nós vai. Vamos. Deixa eu ver como é que é essa garagem aqui. Casa com bunker que pertencia a um idoso. Hum, deixa eu ver como é que é embaixo. Tem uma garagem, pá. Uma área de banquerzinho e a outra... Ela parece pequena. Área da casa, 110 metros quadrados. Deixa eu ver essa outra aqui. São as duas aí que estão no nosso orçamento. Não tem três aqui no nosso orçamento. Vamos ver essa. Estou vendendo a casa para reforma. Não é habitada há anos, mas sua condição é muito boa. A casa tem três cômodos, um banheiro e um bunker. Área da casa, 120 metros quadrados. 120 metros quadrados, é isso. Tá, o bunker tá bem zoneado. E essa aqui é a casa, já com pichações e tal. Vamos dar uma olhada nessa outra aqui. Essa casa... Ai, eu tô com... Sabe quando gruda cabelo na cara? Tô com cabelo grudado na cara, tá coçando. Essa casa já tem 148 metros quadrados. Casa grande e segura, com bunker no porão, precisa de reformas. Olha, ela é bem grande mesmo. Hum... Eu acho que vamos nessa aqui, que é meio termo. Não é tão pequena quanto a garagem e nem tão grande quanto o bunker do tio. Vamos na casa antiga com bunker. Vamos nessa. Você comprou uma casa nova. Quer se mudar pra ela agora? Cara, se você preferir ficar no escritório, pode ir até a casa que comprou a qualquer momento. Usando blá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Pá. Hum... Vamos... Ah, eu coloquei ficar, olha. Loucuna. Vamos... Vamos pra lá, vamos pra lá. Cadê? Adquirido. Casa antiga com bunker. Essa aqui. Ir para casa. Ok, começar tirando todo esse lixo daqui. Olha... Gente, no minimapa já dá pra ver a sujeira que tá essa casa. Já vou começar limpando aqui fora. Cadê a... Aqui, mangueirinha. Nossa, mas tá muito suja. Pichações. Podia ser um grafite maneiro, né? Mas não. Tá pichado mesmo. Tá zoado. Aqui em cima. Aqui. Ali é sujeira. Não, não é sujeira. O que eu passei por alguma... Aqui, ó. Aqui tem o lixo, tá? E aqui tem... Ah, tá. Uma erva daninha. Beleza, vamos entrar nessa casa. Ai, ai, ai. Vamos ver o que tem dentro dela. Sujeira, claro. Ai, nervoso. Tá, aqui temos um quarto. O que que temos aqui? Um banheiro. Pô, banheiro tamanho legal, hein? Gostei desse banheiro. Banheiro, quarto. Aqui. Olha, mais um quarto bem grande. E aqui fica o bunker. Aqui. Ai, tô louca pra entrar nesse bunker. E aqui uma sala já aberta com cozinha. Aqui deve ser pra fora. Isso, pra fora. Beleza, nenhuma parede pra quebrar. Então, temos dois quartos na parte de cima. Um banheiro e uma sala com cozinha bem grande. Gostei, gostei. Tô curtindo. Curti isso aqui. Já deixa eu vender essa cama. Na real, já vou vender tudo que tá aqui nesse quarto. Isso aqui, gente, ó. A maquininha de venda, quando a gente aponta pros lixos, pra quem não sabe, eu não tô vendendo lixo não, ó. Eu só tô removendo. Ó lá em cima da plaquinha, tá vendo? Não tem valor. É só remover. Eu vi que algumas pessoas comentaram na última live. Ah, a Mirella conseguiu vender o lixo e tal. Não, tá. Eu não tô vendendo. Tô só removendo mesmo. Ó, isso aqui eu vou vender, ó. 8 e 73. Viu? Isso aqui também, ó. 16 e 16. Até é de aranha, não consigo. É... E lixo, não consigo. É só remover. Então tá. Vamos lá. Vamos entrar nesse bunker. Ai, que maneiro. Uou! Tá bom. Irado. Irado. Eu quero descer. Eu quero descer totalmente. Eu quero descer. Eu quero descer. Nossa, vou ter que tirar pote por... Gente, mas por que que... Pronto. Gente, eu só quero... Só quero sair daqui. Aí, foi. Tá, deixa eu ver o que tem pra cá. Não consigo passar porque tá cheio de lixo. Já vou me desfazer de tudo isso. Vamos lá. Aqui, vende, vende. Tira, 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 vende. Aí, essa casa tá tanto tempo abandonada que eu não vou guardar nenhum pote de comida, nada de mantimento. Já tá há muito tempo aqui. Olha, botas. O le... Boa arma, eu podia ter deixado, né? Não, vai. Vamos vender que eu não quero nada disso aqui na minha casa. Vamos vender tudo. Depois, no final, eu quero só ver quanto que deu. Ó, três e pouco, três e pouco. Isso aqui, três e pouco também. Quatro, três. Isso aí, no final, cara, dá uma graninha muito boa. Ai, deixa eu ver mais trocado. Dá uma graninha muito boa. É... Eu vou começar limpando aqui embaixo. E aí, a gente sobe. Que isso? Água? Preciso de mais? Mais água? Essa quantidade é muito pouca. Gente, que pressão. Calma, deixa eu fazer a parada aqui. Vou vender tudo isso. Depois, eu compro de novo, bonitinho, organizadinho. A gente já compra, já coloca bonitinho nas prateleiras. Essa estante, dá pra gente deixar. Porque ela... Ela tá legal. Ela tá boa. Ela não tá muito velha, não. Olha o negócio de ventilação. Irado. Eu quero só recolher todo esse lixo aqui primeiro. Olha, tem um kit de primeiros socorros. Mas eu vou vender tudo. Porque aí, a gente abre espaço pra montar do jeito que a gente quer. Senão, fica muita... Ai, vendi a estante. Não era pra ter vendido. Mas agora foi. Senão, fica muita coisa espalhada. A gente não consegue visualizar direito. Depois, a gente compra tudo de novo. Não tem problema, não. Eu prefiro reformar e limpar e montar a casa toda vazia. Já vai mandando aí no chat pra mim. Ideias, sugestões pra essa casa. Vamos pensar numa cor. Não me venham com preto, pelo amor de Deus. Já basta o corredor galáctico da outra casa. Olha, tem mais... Gente, o banqueiro é enorme. Caraca, arrasaram. Uou, muito bom. Eu quero muito uma casa com bunker. De verdade, na vida real. Queria muito. Pra que eu usaria, atualmente, essa menor ideia? Pra nada. Olha que legalzinho. A gente pode refazer isso aqui depois. Com coisas mais novas e bonitas. Muito legal. Uma salinha de leitura, né? Se tiver que ficar... Olha, tem mais uma porta. Mano, esse bunker é gigantesco. Mas sim, o que eu tava falando, se tiver que ficar preso no bunker, você já não fica entediado, né? Beleza, sai aqui na lateral do quintal. Show. Vamos fechar. Não quero ninguém me atrapalhando aqui a vida. Essa estante é igual aquela outra lá do outro lado. Gostei. Vamos pegar ela aqui e levar ela pra lá. Aqui. Isso. Já vamos deixar aqui do ladinho. E aí, agora, vamos subir... Ah, tem... Vamos limpar, né? Limpa, 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 limpa. A gente deixa tudo limpinho. Quando a gente voltar aqui pro bunker, a gente só faz as coisinhas. Pintura, móveis, compramentimentos. Nossa, mano. Deixei passar várias coisas aqui. Caraca, Mirella. Como é que eu não vi isso? Beleza, aqui não tem nada pra gente limpar. Só vender isso tudo aqui. E limpa, 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 limpa. Olha, a casa não tá muito suja, não. Tá tranquila. Tá bem tranquila. Jornalzito. Já foi. Olha que rápido. Caraca, bunker 100% limpinho. Ok, vamos fechar aqui por enquanto. E vamos começar a limpeza aqui neste quarto. São dois quartos. Vamos lá. A gente faz dois quartos mesmo. Tipo, um quarto jovem e um quarto de casal. Ou a gente faz tipo um escritório e um quarto de casal. O que a gente faz? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos decidir o quarto primeiro. Um quarto jovem e um quarto de casal? Ou um escritório e um quarto de casal? Fala aí pra mim, chat. Quarto jovem e um quarto de casal. Quarto jovem, quarto jovem. Então, eu não quero fazer quarto de criança porque a última casa a gente fez quarto de criança. Então, eu quero fazer diferente. 4.360 pessoas simultâneas. Vamos chegar em 5 mil nessa bagaça. Vamos lá. Vou limpando aqui a janela enquanto isso. Quarto jovem, quarto jovem. Dois quartos de casal. Isso não tá na opção, meu senhor. A opção é um escritório e um quarto de casal. Ou um quarto jovem e um quarto de casal. Vamos lá. Tô limpando a janela e vendo chat, hein? Escritório, quarto jovem, escritório, quarto jovem. Vocês estão mais indecisos do que eu, hein? Melhor chat do Brasil tá indeciso hoje. Quarto jovem, quarto jovem, quarto jovem. Eu acho que tá ganhando quarto jovem. Fazer quarto jovem então, galera. Vamos fazer um quarto jovem. Já sei, já sei. Pra quem escolheu o escritório não ficar triste, a gente coloca... Coloca um escritório lá embaixo no bunker. Vai ficar show. Ah, mas é muito sujeira. Gente, fui atingida. É muita sujeira nessa casa. Sempre muita... Eu peguei a caixa no ar. Vocês viram isso? Caraca, moleque. Muito limpadora profissional. Muito profissa. Ok. Hora da limpezinha. Vamos começar pelo quarto então. Esse aqui acho que é o maior quarto da casa, né? Vai ser o quarto de casal. Vender essas portas. Eu tenho pavor dessas portas de cor de madeira, de mogno, né? Detesto. Gosto de porta branca. Aqui tá tudo limpo? Não. Tem mais duas coisas. Onde que tem? Aqui. Pronto. Aqui tá tudo limpinho. Aqui em cima deu. Pronto. Quarto todo limpinho. Não sei se eu quero um aquecedor. Acho que eu quero. Deixa o aquecedor ali. Vamos lá. Atualizou aqui o nosso tablet, hein? Agora só alegria. Só alegria. Agora tá muito mais fácil tudo. Instalações. Vamos colocar logo um aquecedor aqui. Aquecimento aqui, ó. Aquecedor. Show. Bora instalar isso aqui. Olha a rapidez. A gente tá muito profissa, cara. A gente tá muito profissional. Pessoal, eu vou escolher, já vou escolher aqui os comentários pra gente fazer esse quarto. Só vou comprar aqui o gesso. Parede, gesso. Olha como tá muito melhor, cara. Que atualização abençoada. Glória a Deus. Tá muito mais fácil. A gente tava... Opa, aqui. Pega gesso. Taca gesso na parede. Aê, que belezinha, hein? Ih, eu tinha que ter... Acho que eu tinha que ter colocado depois. Ah, não. Tá certo. Passa por cima mesmo do aquecedor. Dá nada, não. Ali não é sujeira. Aqui é sujeira. Aqui é só um raspadinho. Acho que tá tudo certo. Acho que já conseguimos pintar na nossa parede. Vamos lá. Então, eu vou pro chat agora. Escolher aleatoriamente um comentário. Lembrando que não precisa mandar superchat, tá, gente? Eu posso escolher qualquer comentário aleatório aqui. Tá passando. Eu vou pausar. Vou escolher o primeiro que aparecer. Lembrando que se você quiser trollar, você pode trollar. Mas aí a casa não vai ficar boa. Mas aí também não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos lá. Vou escolher aqui. Quem quiser mandar superchat também pode mandar. E a gente vai fazer do jeito que você mandou. Ou aqui nos comentários aleatoriamente. Vai, mandando. Cor. Cor pro nosso quarto. Cor. Foca em cor. Escolhe aí uma cor. E vou pausar, vou pausar. Manda, 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 manda. Manda, manda, manda. Vamos lá. Vamos lá. Pausei. Ciano. Julia, o Ronski. Julia, desculpa. Não sei como fala seu sobrenome. Ronski. 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 Pediu um quarto ciano. Muito bem, Julia. Se eu desejar uma ordem, vamos lá para a tinta. Ciano. Qual que é o ciano aqui? Eu acho que é esse aqui, né? Tá escrito azul glacial, mas acho que é ciano. Vou pintar uma parede, tá, Julia? Não vou pintar o quarto inteiro não, que eu acho que vai ficar pesado. Mas vamos aqui de uma paredezinha ciano, acho que vai ficar bonito. Pode ser essa parede aqui, ó, que é uma parede inteira, vai ficar show. Eu acho que é essa, né, o ciano. É esse mesmo. Ai, que bonitinho! Vai ficar bem bacana esse quartinho. Gostei, 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 gostei. Eu vou deixar essa lata de tinta pra cá, porque vai que a gente queira usar mais uma vez o ciano. O restante do quarto eu acho que pode ser cinza ou branco, né, galera? Acho que pode ser cinza ou branco. Vamos lá. É, parede, tinta. Névoa da floresta, bege cinza, bege natural, aço cinza. Eu acho que cinza com ciano vai ficar bonito, hein? Acho que vai ficar bonito cinza com ciano. Acho que gosto. Mas um cinza claro, um cinza é tipo isso aqui, ó. Tipo aço cinza, acho que pode ser esse. Vamos ver. Se ficar uma bosta, a gente guarda pra outro cômodo. Tem problema. Tô decidindo se gostei. Não sei se gostei, mas acho que gostei. Acho que pode ser. Depois, quando a gente colocar os móveis, se a gente achar que a cor não tá fechando, a gente troca. Ou a gente pode fazer aquela brincadeira de, depois da casa pronta, o chat tem direito a mudar alguma coisa na casa. Acho que pode ser também. Vocês fizeram isso comigo na outra casa. Gostei. Gosto quando vocês são criativos. Pinta, pinta, pinta. A vantagem do vídeo editado é que vocês não têm que passar por isso, né? Cortou, tá pintado. Aí o que eu passo pra gravar pra vocês? Me falaram que já tem o House Flipper pra celular, né? Quem já jogou? É maneiro? Emita sua opinião no chat. Quero saber. Ainda não baixei. Tô curiosa. Imagino que não seja tão completo, né? Quanto o de PC. Mas deve ser legal. Deve ser maneirinho. Deve ser bem legal. Fala pra mim o que vocês acharam. Quem já jogou? Quem já jogou? Pronto. Temos aqui. Vou tirar essa luminária que eu acho ela horrenda. Tá. Fechar a janela e... Deixa eu trocar esse interruptor aqui. Vou colocar um branco. Instalações... É... Acho que tá aqui, né? Tá aqui. Colocar esse aqui. Beleza. O chão, galera. Eu vou colocar chão branco, tá? Porque da outra casa ele ficou madeira e o corredor preto. Então esse aqui eu vou colocar branquinho. Essas coisas mais básicas eu vou decidindo aqui. E aí outras coisinhas mais específicas eu divido com vocês. Quero um chãozinho branco. Ah, podia ser um carpete azul, né? Ia ficar legal também. Eu acho que eu aparei desse ano. Ah, mas vamos de branco. Vai. Ok. Aqui na porta também. Beleza. Vamos comprar uma porta branca. É... Portas. Portinha branca. Basicona. Cadê? Porta interna branca. Essa aqui. Caraca, 900 paus uma porta. É isso mesmo? Jesus. Luminária. Luminária de teto. Ah, eu acho que pode ser esse aqui, ó. Eu gosto dessa básica. Essas outras aqui é muito, tipo... Luminária de sala, assim. Pode ser esse aqui, ó. Basicona. Basicona. Basicota. Vamos tentar ver aqui pra deixar mais ou menos no meio do quarto. Aí, ó. Tá show. Tá show. Tá show. Ah... Pera aí que eu esqueci de pintar um pedaço aqui da parede. Opa, opa. Que rapaz, ó. Quase que fica sem... Sem tinta. O nervoso que ia já... Que ia dar aqui na pessoa. Pronto. Beleza. Então esse aqui é o quarto de casal. Vou colocar cortinas. É... Janela, cortina e persiana. Tá, eu gosto sempre dessa... Dessa persiana aqui, ó. Pode ser essa branquinha. Ih, mas esse aqui ficou pequeno, será? Vamos lá, instalar a cortina. E já vão pensando aí... É... Na cor do próximo quarto, tá? Vai pensando aí, por favor. Que o próximo quarto vai ser um quarto jovem. Aí, ó. Eu acho que falta... Falta a opção de cortina, cara. No house flipper. Podia ter umas opções mais bonitinhas, assim. De cortina. Porque daí, tipo... A melhor opção, a mais basiquinha é essa... Essa persiana aí. Eu acho meio... É... Não curto muito. Tá. Vamos lá. Cama. Móveis. Quarto. Cama, 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 cama. Gente, essa cama de coração. Que coisa horrenda. Deus do céu. Eu acho que tem que ser uma cama... Gostei dessa. Gostei. Deixa eu ver alguma outra aqui. Uma cama com roupa de cama, né? Fica maneiro. Meu Deus do céu. Mas isso aqui parece o lençol da minha tia-avó. Não que eu tenha uma tia-avó, mas... Se eu tivesse, seria desse jeito. Ó, pode ser assim. Pode ser assim. Assim não pode. Mas assim pode. Se bem que é um tom de azul que não tem nada a ver com a parede. Ai, aqui tem ciano, ó. Olha. Acho que vai ser essa. Gostei. Deixa eu ver. Olha, super combinou. Gostei, 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 gostei. Pode ser. Pode ser isso aqui. Deixa eu só ver agora onde que eu... A distribuição desse quarto aqui não é boa. Pode ser aqui, ó. E aí vamos deixar aqui por enquanto. Depois a gente ajusta que nem a gente fez lá na outra casa. Ó, aí aqui a gente coloca, sei lá, uma cômoda ou um guarda-roupa. E aqui uma mesinha, escrivaninha, pá. Aqui uma mesinha de cabeceira. Acho que tá show. Parará. Cadê? Aqui. Quarto. Móveis. Escritório, corredor, quarto. Penteadeira? Eu não pensei numa penteadeira. Acho que eu não quero uma penteadeira. Guarda-roupa. Guarda-roupa vocês gostam daquele com espelho? Fala aí pra mim. Faz um quarto da Galácia. Mano, vocês me perseguem com isso. Eu virei pro chat e a primeira coisa que eu vi. Faz um quarto Galácia. Vocês são terríveis. Deus do céu, já pensou se eu escolho esse? Se eu sorteio esse aleatoriamente? Não! Vai virar meme e vocês vão perseguir pro resto da vida com essa história de cômodo Galácia. Já não bastasse o nosso corredor. Eu vou mudar do melhor chat do Brasil pro chat mais trollador do Brasil. Bom, pode ser esse aqui. Gostei dele. Eu não achei... Ai, mas... Não, eu quero... Queria preto, né? Igual... Esse aqui é puxador. Aqui, igual a cama. Gosto de imóveis pretos. Gostei. Gostei. Vamos colocar uma mesinha ali do lado. Móveis, quarto... A gente já vai montar o quarto jovem, tá, galera? Vamos montar aqui o quarto dos pais primeiro. Vou colocar uma mesinha de cabeceira. Vamos colocar... Ai, só tem cinza. Eu queria preto. Queria preto, né? Pra combinar. Esse aqui talvez seja muito, muito, muito escuro. Hum. Ai, House Flipper. Vamos atualizar aí, meu querido. Aqui tem preto. Yeah, baby. Curti, curti, curti. Eu não sei qual que é a frente disso agora. Acho que isso aqui, né? Assim é a frente, né? Vamos deixar no cantinho aqui. E aí... Vamos colocar isso aqui um pouquinho pra cá. Tá bom? A gente coloca outro ali do lado. Eu achei que não ia ter espaço, mas daí teve. Dá pra separar um pouquinho. Vem pra cá, querido. Pronto! Só tá me dando nervoso que a cama não tá alinhada à janela. A gente vai ter que fazer isso. Porque tô ficando um pouquinho... Um pouquinho nervosa. Tô nervosa, tô nervosa. Pronto. Deu. Agora tá show. Isso aqui ficou um pouco longo. É que essa janela... Na verdade, aí o problema é a janela, né? Que não tá no lugar certo. Mas tá bom. Pode ser isso aqui. Vou deixar encostadinho. Esse aqui tem que ficar encostado aqui também. Pronto. Tá. Tô gostando. Tô gostando. Ainda tô sentindo aqui que tá faltando coisa, mas tô gostando. A mulher vai ter um problema pra abrir aqui a gaveta das calcinhas, cara. Mas aí quem comprar a casa depois que arrume isso. Pra mim tá bom assim. Acho que é isso aí. Show! Vamos colocar uma TV nessa parede? Se embora pra uma TV? Instalações? Não é instalações, né? Não é instalações. Como que é o nome daquilo? TV. Acessórios também não é porque televisão não é um acessório, né Mirella? Porra. TV suspensa. Aqui. Beleza. Televisãozinha no quarto. Show. Alexa, ligar TV. Sim, eu vou fazer sempre essa piada. A mesma piada pra sempre eu vou fazer. Desculpa. Sei que vocês estão cansados já, mas... É, vou fazer. Desculpa mesmo. É que eu acho essa piada muito boa, gente. Não é boa? Eu acho ela boa. Tá, temos aqui várias tomadas. Vou colocar isso aqui só pra... Ah, vai precisar usar tomada? Não vai, né? Mas já que tava ali, a gente... Coloca aqui, finge que precisa. Não vai mudar em nada no negócio do jogo. Ter tomada, não ter tomada. Mas a gente finge que vai, né? Acho que quero uma... Uma escrivaninha. Talvez. Quero uma escrivaninha, não quero uma escrivaninha. A gente pode colocar... A gente super pode colocar uma penteadeira. E a gente deixa a escrivaninha pro quarto jovem. Acho que faz sentido isso. Acho que faz bastante sentido. Mas é isso aqui. Tá parecendo, assim... Uma penteadeira de um filme de terror, né? Coisa mais horrenda. Olha isso! Que cafona! Ai, a gente podia... Ai, a gente podia super montar uma casa bem cafona. E a gente super podia... Desculpa. Nossa, a gente podia muito... Montar uma casa muito cafona. Ia ser muito legal. Isso aqui. Agora foi. Agora foi. Ó, por enquanto... Acho que é isso. Por enquanto vai ser isso aqui. Aí depois a gente vem aqui e dá uma... Dá uma ajeitada. Na real, isso aqui vai ser aqui. No cantinho aqui. O que a gente tem de imóveis é isso. Aqui pro quarto. Acho que tá legal. Depois a gente decora. Né? Coloca umas coisinhas. Pá, peraré, periri. É... O que que eu quero? Eu quero cadeira. Negócio de cadeira. Móveis. Mirela, é só escrever cadeira, né, querida? Pô. Aí. Aí não, muito azul, né? Não, muito azul. Aí, eu... Eu queria uma cadeira. Diferenciada. Queria uma cadeira bonita. Isso aqui é muito cadeira de escritório. Pode ser uma... Pode ser uma cadeira sim, não pode não? Não. Bem feia. Quero uma cadeira mais legalzinha. Olha! Pô, essa tá bem legal. É gigantesca. Isso aqui, na verdade, é uma poltrona, né, meu senhor? Isso aqui não é uma cadeira, né? Vamos tá combinando aqui. Essa, então, vai. Branca, com a perna preta. Pronto. Enorme a cadeira, mas é isso aí. Deixar ela meio de ladinho assim aqui. Tá. Legal, legal, legal. Depois a gente decora. Vamos lá pro quarto. Vamos pro quarto jovem. Vocês já decidiram a cor? Quero saber se vocês já decidiram a cor. Fala aí pra mim, chat. Cor do quarto jovem. Qual que vai ser? Vou sortear aleatoriamente aqui. Ou, se você quer muito, muito, muito uma cor específica, manda superchat, que daí superchat não tem como não ler, não tem como não encontrar. Vamos lá. Já deixa eu ir pro outro quarto. Onde que tá esse outro quarto, gente? Aqui. Cheguei. Ah, é o quarto do bunker, hein? Porque, de repente, já tinha até esquecido que a gente tinha um bunker na casa. Vai lá, vai mandando as cores aí. Que eu vou passando gesso aqui na parede. Foi, qual cor vocês querem? Tá, já tô vendo aqui vocês mandando as cores. Vai mandando aí. Vou instalar aqui um aquecedor. E já vou parar o chat pra escolher. Roda, roda. E roda, e roda, e roda. Ok, vamos pro chat. Gabriela Sabião. Oi, meu amor. Te amo muito. Oi, Gabriela. Seja bem-vinda pra mais uma live. Quando eu vi o superchat ali, eu jurava que alguém ia mandar, tipo, uma cor bem trolladora pro quarto. Ou ia mandar, assim, um quarto galáctico. Aí ia ter que fazer, né, gente? Não ia ter jeito. Porque esse superchat não tem como não ler. E aí, a regra é clara. O primeiro que eu ler, o primeiro que eu ler, o primeiro comentário que eu ler, assim que parar, é o que vai ser. Vocês entenderam o que eu ler? Porque eu acho que nem eu entendi o que eu falei. Vamos lá, bora pro chat. 3, 2, 1, e vou parar. Parei. Sara Molinari, vermelho. Sara Molinari, vermelho. Tá bom, Sara. Tá bom. É uma cor que eu pintaria? Não é. Não pintaria, não. Não pintaria de vermelho. Acho que é difícil pra combinar. Acho que fica muito forte. Mas, talvez, eu me surpreenda. Pode ser que o vermelho aqui fique bem maneiro. Até porque... É o quarto do bunker, né, cara? Pode ficar bem irado isso. Pode ficar bem irado. Deixa eu colocar aqui uma... Uma... Interruptor de luz. Não é esse que eu quero. Eu acho esse caro e não faz sentido. Custa pagar 50 reais. Isso aqui. Aqui tá bom. Só um, só. E vamos colocar tomada. Então tá. A Sara escolheu vermelho. Se vocês não gostarem dessa cor, a culpa é dela. Vai todo mundo brigar com a Sara. Tadinha. Zoeira, Sara. Zoeira. Vamos comprar aqui a nossa tinta, então. Parede, tinta. Ficou muito melhor a atualização do tablet, hein? Tá. A gente tem esse tom de vermelho, que é o morango risonho. A gente tem vermelho, vermelho. Ih, rolou um superchat. Karen Justen. Só mandou 5 real. Não mandou nada. Então, um beijo pra você, Karen. E temos mais 10 reais da Gabriela Sabião. Por favor, bota algo preto. Beijo. Do CFC pra sempre vir ela. Eu, eu, olha. Olha, Gabriela. O que eu faço com você, Gabriela? Eu não sei mais o que eu faço com você não, Gabriela. Vamos lá. Vamos pintar a parede. Ai, de vermelho. E a gente vai ter que colocar alguma coisa preta. Quer dizer, é o quarto do Flamengo. É o quarto do Flamengo, o quarto do Atlético Paranaense? Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, né? Sei lá, qual que é o time, gente, que é... Além do Flamengo, que é vermelho e preto? Não sei. Ah, meu Deus! Ok, temos um quarto vermelho. Bem, bem vermelho. Deixa eu... Eu só queria testar esse outro vermelho aqui, ó. Que eu achei aquele tão bonitinho. Eu acho que esse aqui devia... Esse aqui devia ser tão bonitinho. Só vou testar aqui, só. Vou fazer isso, hein? Sarah pediu uma parede vermelha. Não falou que não podia ser listrada, né? Eu gostei. Eu gostei. Vai ser um quarto moderno. Um quarto jovem, na verdade. Eu acho que isso aqui pode ser... Pode configurar como um quarto jovem. Ui, eu me perdi. Aqui, me achei. Gostei, hein? Vai ser isso, hein, Sarah? Vai ser isso, hein? Prometo pra vocês que isso vai ficar bom. Ah, não. Mas daí eu quero branco. Quero as outras brancas. Outras paredes brancas. Tinta branco. Vamos comprar um tamanho grande, porque tem outras coisas aí da casa, né? Pra pintar. Vai ficar bom, gente. Vai ficar bom. Confia que vai ficar bom. Se não ficar bom, a gente pinta tudo de novo. Tá? Mas eu tô achando que esse listradinho aí vai rolar. A gente coloca uns móveis bem maneiros, bem modernos. Eu já vou pro chat de novo, porque eu quero saber. Presta atenção na pergunta agora, tá? Presta atenção na pergunta. A pergunta é... O que não pode faltar no quarto jovem? Essa é a pergunta. O que não pode faltar no quarto jovem? Fala pra mim. Vai mandando aí no chat. Ou se é algo que você quer muito, no superchat. Lembrando que não precisa necessariamente você mandar um superchat. Mirela, não tem dinheiro. Mirela, não posso. Mirela, não consigo. Não tem problema nenhum. Pode mandar no chat normalmente, que pode ser que a sua resposta seja sorteada. Isso aqui tá parecendo um programa de auditório, né? Ai, meu Deus. Ela tá muito apresentadora, ela. Ai. Gente, deixa eu só tirar essa sujeira aqui, que tá me dando um pouquinho de nervoso. Pronto. Tá, vamos colocar a nossa porta. Portinhola. Portita. Aqui. Tá lá. Ok. É o quarto do bunker. É o quarto do bunker. Manda aí pra mim o que não pode faltar no quarto jovem. Tipo Games. Mi, coloque algum cômodo de amarelo. Te amo. Manda beijo, por favor. Tipo Games. Um beijo pra você. Você não mandou seu nome, então vai pelo seu arroba mesmo. Um beijo pra você. Seja bem-vindo. E muito obrigada pela sugestão. Eu já vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma tinta amarela e já vou deixar aqui, porque... Eu vou me esquecer? Eu vou sim. Vou esquecer sim. Não vou mentir pra vocês. Eu esqueço. Putz, lembrei... Ó, tá vendo? Lembrei agora que na última live eu tinha prometido pra uma pessoa que eu ia colocar um cabideiro na casa. Não coloquei. Vou ter que colocar nessa aqui. Bom, temos amarelo sol e laranja sol. Você me pediu amarelo, então acho que tem que ser isso aqui. Eu já vou comprar. Vou deixar aqui pra gente não esquecer. Porque... A versão humana da Dory sou eu mesma. Eu todinha. Eu própria. Vou colocar a cama. Vai mandando aí pra mim. O que não pode faltar num quarto gamer. Lembra disso. O que não pode faltar num quarto gamer. No quarto... Ó! Eu virei pro chat. Eu li quarto gamer. E aí eu... Confundi as coisas. O que não pode faltar num quarto jovem? O que não pode faltar num quarto jovem? Essa é a pergunta. Vou escolher duas, tá? Dessa vez eu escolhi duas respostas. Manda aí pra mim. Deixa eu ver aqui. Uma cama bem jovem, bem moderna. É difícil achar uma cama moderna aqui, hein? Pode ser uma... Deus meu. É... Não. Essa... Oh! Rapaz! Essa cama é moderna. Essa é. Essa é muito moderna. Caraca, mano. Essa aqui tá bem moderna real. Olha, tem... Tem luzes. Uou! Mano! Como é que eu nunca usei essa cama antes, gente? Tô chocada. Caraca, ela é muito... É assim, ela é muito moderna. Não é pouco moderna. É tipo, muito moderna. Real. O problema é que o colchão só tem... Só tem escuro, né? Eu queria um colchão... De repente, mais claro. Mas eu gostei. Eu gostei muito disso. Ó, vamos colocar aqui em cima. A gente não pode colocar totalmente em cima do bunker, né? Senão não dá pra entrar. Mas o que eu acho que é meio errado, porque... Não, vamos colocar em cima do bunker. Porque o bunker tem que ficar secreto. Não faz sentido pra vocês? Pra mim faz sentido. Só queria saber por que eu não consigo colocar a cama. Isso aqui é só pra lua? Eu não posso colocar isso aqui? O que eu não posso colocar? Não há espaço suficiente pra esse objeto? Aqui há espaço. Tá bom. Nossa, eu já vi a cama toda moderna. Pensei o quê? Isso aqui é pra casa na lua. Não posso usar em mais nenhum outro lugar. Bom, é isso. O bunker tem que ficar à mostra. Quero deixar registrado aqui que eu não concordo. Porque a ideia do bunker é ser uma coisa secreta. Então, se tem que ser secreto, é pra ser secreto. Não é pra ficar mostrando. Mas tudo bem. Vamos pegar uma... Como é o nome daquilo, gente? Escrivaninha. Quarto jovem tem que ter escrivaninha. Né? E aí depois, assim que eu colocar a escrivaninha, a cadeira, eu vou pro chat pra ver o que não pode faltar num quarto jovem. Quase que eu falo gamer de novo. Minha barriga tá roncando. Eu acabei de comer. Pô, mas eu não posso colocar nada nem aqui. Que sacanagem. Esse bunker tem que ficar, tipo, muito à mostra. Real. Será que eu posso colocar uma cadeira ali, pelo menos? Não. Eu não posso colocar uma cadeira, então, né? Não me adianta muito ter uma mesa aqui. Ali a gente vai ter que deixar aquele espaço completamente vazio. Uma cadeira gamer, né? Não é um quarto gamer, mas por que não uma cadeira gamer? A gente pode? Pode sim. Aí, ó. Tá ficando um quarto moderno. Isso a gente não pode negar. Fui pro chat. O que não pode faltar num quarto jovem? Vou escolher agora. E aí, meu amor? Não te escuto. Não me escuta? Você tá usando o fone? Oi? E chegou... Peraí, chegou um superchat. Tatiana FVV. Me faz algum cômodo com o tema Harry Potter. Manda um beijo. Ah, meu pai. E agora ferrou, hein? Gostei. Gostou, meu amor? Vem que dá oi pras pessoas. Eu não estou ouvindo vocês porque chegou meu fone novo que eu me dei de Natal e eu não escuto nada. Oi, amor. Tu falou comigo? Tá vendo só? Nossa. É tão incrível esse fone. Meu Deus. Coisa mais linda da minha vida. O que? De Harry Potter. Então, tem que fazer um cômodo de Harry Potter. A menina mandou fazer. Tem que fazer agora. Vamos ter que assistir tudo de novo pra poder ficar bom. Rapaz. Como que eu vou fazer no House Flipper o negócio de Harry Potter, amor? Se você quiser, eu tenho a varinha. Live mais 18. Ai, simbora. 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 Bora lá. Parando. Vou parar aqui o chat. Vamos escolher. Três. Dois. Um. E. Parei. Lauren Lemos mandou. PC. Ótima. Ótima. Você foi maravilhosa. Você foi incrível agora, Lauren. E eu prometi que eu escolhi dois, né? Vou escolher mais um. Vamos lá. E chegou um superchat. Alexa. Maravilhosa. Vamos colocar uma TV e a gente coloca a Alexa. Bianca, maravilhosa. Vamos sim. Mas conforme prometido, vou escolher mais um aqui do chat. Bianca, beijo pra você. PC já vai ter, galera. PC já vai ter. E... O que mais? O que mais? Vamos, vamos, vamos. PC já tem. PC a gente... Já tem não, né? A gente já vai colocar. Vou colocar a TV pra gente colocar a Alexa, que a Bianca mandou aqui no superchat. e vou escolher mais um aqui do chat. Vou sortear mais um aqui do chat. Renan Guanho, LED. Boa, Renan. Boa, boa, boa. Beijo pra você, Renan. Vamos lá. É... Ok. Instalações... Não. É... O que a gente quer? A gente quer... A gente quer um PC. A gente quer uma TV. E... E a gente quer um PC, uma TV. Um PC, uma TV e um LED. O PC, na verdade, pode ser um laptop, né? Pode ser um laptop, não pode? Isso aqui é um PC, PC, PC mesmo. Pode ser um laptop. Eu acho que o laptop... Pode ser um laptop. Um laptop aqui, um notebook gamer. A gente faz de conta que é. Porque senão vai estar custando muito, muito caro isso. Ah, eu vou ficar com peso na consciência, porque a menina pediu PC. Vou colocar o notebook e ela queria PC. Vou colocar um PC, então, pra você. Vou colocar. Vamos lá. Vou colocar esse monitor vermelho aqui, porque a pessoa desse quarto gosta de vermelho. Aí, ó. Vou montar um PC bolado. Quem pediu PC vai ter PC. Pediu PC vai ter PC. Tem problema. Que mouse pede o quê? Como? Com as luzes RGB aqui, né? Mandar umas luzinhas coloridas. Show. O que a gente quer? A gente quer um mouse. Um mouse... 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 Mouser. Mouser game. Um mouse gamer. Tá ao contrário isso aqui, né? Tô enxergando direito? Tá ao contrário. Pronto. Aí, ó. Pronto. Sulezinha tudo colorida. Que nem meu teclado. Ó meu teclado. Teclado coloridinho. É... Falando em teclado, vamos pegar um teclado. Teclado com LED. É esse, igual o meu. É esse que eu quero. É aí que eu coloquei aqui meio errado o bagulho, né? Pronto. E é sem fio, hein? Nossa, que moderno. É um quarto jovem. Um quarto totalmente jovem. É... O que mais? Só... Só o computador, né? O gabinete. Cadê? Gabinete Fênix. Gabinete... Qual que a gente quer? Acho que eu quero esse aqui, ó. Esse aqui que tá bom. Vou deixar aqui embaixo da... Pode ser aqui, né? Por que ele não pode ficar aqui? Devia poder ficar aqui. Pode. Muito bem. Aí, ó. Aí, ó. Tá tudo certo, né? Mouse, teclado, monitor. Computador. Mouse PES. Tá tudo aí. Tá. Não tô esquecendo de nada, não. É que a Dory que habita em mim já tá... Tá como aqui. É... Ah, um fone de ouvido, né? Vamos dar essa moral? Vamos colocar um fone de ouvido também. O meu, infelizmente, não é colorido. Mas o daí... Desse jovem aqui pode ser. Será que eu queria poder colocar aqui em cima do monitor, assim, ó? Não pode. Tá bom. Show! Ficou irado. Vamos colocar agora a TV. É... A Alexa, né? Vou colocar aqui uma TV suspensa. Hum... Se eu pudesse virar a cama ao contrário, a gente colocava a TV nessa parede. Deixa eu ver se rola. Deixa eu ver se rola. Não rola, não. Não pode, ó. Ai, que pena. Bom, a TV vai ficar aqui mesmo, então. Que pena esse espaço, cara. Não pode colocar nada aqui. Tô muito chateada com isso. Pronto. Agora sim, pra Bianca, que pediu a Alexa. Alexa, ligar TV. Tá aí. Já vamos colocar o LED. Já vamos colocar o LED. Deu. Ok. LEDzinho. Instalações, não é? Não. 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 Luminária, né? Hum... É... Luz. Cadê? Iluminação. Deixa eu ver aqui um LED... Um LED irado. Caraca, isso aqui é massa, hein? Ai, gente, eu tô com uma coceira. O que que tá acontecendo? Refletou. Luminária de parede. Deixa eu ver. Luminária de parede. Gostei disso, hein? Caraca, o problema é que é... Assim, é... É só gigantesco o negócio. Esse tamanho P, mano. É muito grande, velho. Olha isso. Mas acho que pode ser aqui, né? Na cama, acho que pode ficar legal. Relax. Ou aqui nessa parede. Não vai ter nada nessa parede. Tô achando quase cafona isso aqui. Porque é muito grande, cara. Ah, mas ali ficou legalzinho, ó. Ali rolou. Vou puxar essa cama um pouquinho mais pra frente. Não. Deixa ela aqui mesmo. Não estava. Tá. Deixa eu ver se a gente acha um outro... Um outro LED um pouquinho melhor. Problema aqui. Não, né? Esse aqui é ruim. Good Vibes não... Good Vibes não tem nada a ver com esse quarto, mano. Super chat. Júlia Miziara. Mi, faz cozinha do tema Mickey. Nem sei se dá, manda beijo. Júlia, não. Não tem nada de Mickey aqui, infelizmente. Infelizmente. Porque ia ficar muito legal. Ia ficar uma cozinha muito linda, muito fofa. Mas, infelizmente, não tem, Júlia. Se você quiser mandar alguma outra sugestão pra cozinha, fique à vontade. Um beijão pra você. Obrigada. E o Renan Campos. Mi, videogame embaixo da TV. Renata, desculpa. Renata Campos. Renata, beijo pra você. Videogame embaixo da TV. Ai, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver esse abajur aqui. Qual que é a dele? Pô, eu vou substituir esse relax aqui. Porque eu não tô satisfeita com ele. Tá muito grande, cara. E vamos colocar um desse aqui, ó. Ué, eu não tinha comprado o negócio vermelho? O que que o negócio ficou? Comprei o negócio vermelho. Pra ficar vermelho. O senhor não vai acender, não, meu senhor? Ele acende aqui. Pô, tinha que acender no próprio... Ai, eu vendi sem querer. Desculpa mesmo. É, tinha que acender no próprio bagulho aqui, né? Mas tá. Vamos colocar uma tomadinha ali perto. Aqui, ó. Tomadinha do lado da cama. Vamos deixar ele centralizado. E ligou. Pô, tá moderno esse quarto. Não dá pra dizer que não tá moderno, cara. Isso aqui, você olha pra esse quarto e você fala. Quarto moderno. Tá moderno. Vou colocar umas prateleiras aqui. É... E eu não posso esquecer do videogame que me pediram. Gente, me lembrem dessas coisas. Porque eu vou... Eu acabo esquecendo. Equipamentos eletrônicos. Videogame. Console retrô cyberflip. Falei flip, né? Agora que eu tô me dando conta. Cyberflipper. Videogame. Não temos videogame, senhor. Videogame está em falta. Altofalante. Controle de TV. Console... Deve ser isso aqui. Se não for, a gente finge que é. Combinado? A gente olha pra isso aqui e fala. Olha, é o videogame aqui. Eu já vou colocar um móvelzinho aqui, tá? Relaxa. Eu vou colocar o controle. Aqui. O controle pode ser... Pode ser branco. Base branca, alguma coisa preta. Base cinza. Assim. Pronto. Comprar mais um, né? Pronto. Aqui. Móvelzinho. Móvelzinho. Móveis. É... Uma mesinha assim. Que nem uma mini mesa. Uma mesinha pequenininha. Ah, pode ser. Na real, pode ser sabe o quê? Pode ser um negócio assim, ó. Tipo uma cômoda. Fica muito grande isso. Vou colocar um negócio menor aqui. Pera aí. Já vou pro chat pra gente escolher mais uma coisa pra esse quarto. Então, agora a pergunta é, o que tá faltando no quarto jovem? Tá? O que tá faltando no quarto jovem? Já temos uma parede vermelha que vocês pediram, já temos um PC gamer, já temos o LED, já temos TV, já temos videogame. Então, agora me responde o que mais tá faltando no quarto jovem. Então, eu vou colocar essa mesinha aqui e aí eu já vou pro chat. Pra decidir com vocês o que está faltando. Eu vou colocar um toque no quarto jovem. Então, eu vou colocar um toque no quarto jovem. Oxe, não posso colocar Mano, não posso colocar o controle em cima da cama Nada a ver, véi Que sacanagem Aqui, ó, colocar um de frente pro outro Ah, moleque Muito decoradora essa pessoa Caraca, meu irmão Pô, aí Deixa eu confessar uma coisa pra vocês Não tava botando fé nesse quarto Não tava botando fé Me surpreendeu Pô, olha Tá lindo Tá lindo Tá lindo, 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 lindo Tá muito lindo Nossa, amei, real Deixa eu colocar um Um outro negócio ali do lado Da cama Algum Algum Puf, alguma coisa Deixa eu ver isso aqui Vocês tão respondendo pra mim aí O que que tá faltando? O que que tá faltando? Responde o que que tá faltando Mas assim, gente O que que tá faltando de Tipo, não vai colocar Tá faltando armário Tá faltando guarda-roupa Assim, isso Isso vamos colocar Mas Aliás Peraí Eu iria colocar aqui Agora que eu me dei conta disso Não posso colocar aqui Eu quero saber o que que tá faltando Tipo, de decoração De acessório De eletrônico Nesse sentido, tá Eu vou ter que quebrar a cabeça Aqui pra ver como que a gente Como que a gente coloca Esse armário, mano Porque Eu ia colocar naquela parede Agora que eu me liguei Que a gente não pode colocar Absolutamente nada Naquela parede Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Ah, véi Sério? Que a gente vai ter que mudar tudo Isso aqui? Cara, vamos ter que mudar tudo, galera Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Isso aqui é uma parede Que ela não existe Tem que ignorar essa parede aqui Porque ela não Ah Nenhuma cadeira eu posso pôr aqui Quer dizer que eu posso Peraí Será que A gente poderia colocar Alguma cômoda aqui? Talvez a gente possa Deixa eu ver isso aqui Ai, vai rolar, hein? Aê! Nossa, já tava Já tava chorando já Quase Pronto, deixa isso ali em cima Aquilo que tá ali no cantinho Tudo bem, não tem problema Aí, ó Agora foi Um pouquinho mais pra cima Isso aqui Um pouquinho mais pro lado Isso aqui Foi Então, ó Lembrando que eu já vou colocar Prateleiras aqui Tá? Nessa parede Pra ela não ficar totalmente vazia Tá um pouco misturado Branco e preto Mas acho que faz parte Tá compondo E agora eu vou pro chat O que está faltando O que está faltando No quarto É... Jovem Vamos lá O que está faltando No quarto Jovem Maria Gabriela Cortina Sim, Maria Gabriela Concordo com você Está faltando Cortina Vamos lá Mais um Então vamos colocar Cortina pra Maria Gabriela E está faltando Sara Samir Espelho Grande Boa, Sara Espelho Grande Ok O Iliana Mandou um superchat Tá faltando uns livros aí Tem aquelas Tiras de planta Ou umas tiras de LED Beijão Vamos colocar Livros Vamos sim O Iliana Beijo pra você É... Vamos lá Então vamos lá Vamos por partes Senão eu vou me perder Vamos colocar Cortina Cortina Espelho Grande E livros Por enquanto é isso Eu já vou voltar Para o chat Por enquanto é É persiana Que eu tenho que procurar Beleza Vamos instalar Eu vou colocar Naquela parede Que a gente não consegue Colocar nada Eu vou colocar Estante com livros Vou colocar um espelho Grande Aí Legal, legal Vamos colocar Tá faltando uma luz Uma iluminação Aqui em cima Vou colocar aquela Basiquinha Hum... Acho que pode ser uma sim Eu gosto muito Dessa, cara Eu gosto dessa Eu coloquei Comprar várias Não sei porquê É só uma mesmo Que eu quero Aí Ok É... Espelho É um espelho Grande, né Que ela pediu Ela quer um espelho Grande Pode ser esse aqui Beleza Mano Mano O quarto Que eu tava Apostando Menos É o que tá Ficando Mais Irado Sério Ele tá Muito legal Esse quarto Tá ficando Muito maneiro Essa cadeira Eu só tô achando Ela um pouco Grande, cara Tá me incomodando Um pouco isso Mas tudo certo Vida que segue Deixa eu só ver Se a gente não tem Um espelho grande Que caiba na parede Se a gente tiver Um espelho grande De parede Eu prefiro A gente tem Esse aqui é um espelho grande E ele cabe aqui Porra, meu Perfeito Perfeito, mano Perfeito Aí eu deixo ali Estante, né Que a gente precisa Estante Estante Eu quero aquela Estante de parede Aquele módulo Azulejo Gesso Painéis Pra parede Molduras Não é moldura Não, né Que a gente precisa Não Ah, é prateleira Prateleira Lembrei Prateleira Tem Ah, é essa aqui Prateleira Suspensa Pô, não Vamos colocar uma preta Né Preta Não, branca Cinza Pronto Se eu ficar no meio Do caminho A gente coloca Uma aqui E essa outra Dá pra gente Colocar tipo As Tipo assim Curte Curte A galera do toque Vai ficar nervosa Porque Não tá alinhada Aqui na Tipo metade Da parede Então vamos colocar Na metade Da parede Pronto Ai Que quarto lindo Cara Tá ficando Tão bonitinho Esse quarto É a parte mais Maneira da casa Eu tô amando É Livros Tá em decoração Será Aqui Eu quero esses livros Aqui Deixa eu virar eles Assim É claro Que um quarto Jovem Tem que ter livro Ai que bonitinho Deixa eu colocar Um pouquinho Mais pro fundo Assim Esse aqui Um pouquinho Pra cá Pronto Colocar mais Os livrinhos Né Esse aqui E Eu já vou pro chat Pra escolher Mais uma Resposta Do que não pode faltar Num quarto jovem Deixa eu ver o que mais Que a gente tem aqui Vamos colocar uma Uma plantinha A gente podia colocar um quadro Também Mas eu vou deixar vocês Escolherem isso Eu gosto muito de cacto Caraca Esse aqui é gigantesco Ai não Tá Eu acho que uma planta aqui Não vai Não vai combinar Com o ambiente A menos que Seja tipo Um negócio assim Só um negocinho Tá Ai cara Combinou Combinou Não ficou ruim não Ok Chat Tá aí na bezerra Oi me amo Você e o Bruno Tenho 25 anos Estou sempre Estou Tenho 25 anos Estou sempre Obrigada pela representatividade Por favor Faz uma parede Da casa Com as cores Do arco-íris Ah Vamos fazer Sim 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 Tá aí na bezerra Cores do arco-íris Gente eu preciso Eu vou ter que anotar Essas coisas Que eu vou me esquecer Tipo Games Meu nome é Manu Você não leu Você não leu Meu outro superchat Mas te acompanho Desde a primeira vez De você no Youtube Cadê que sumiu aqui Fala pro Bruno Me mandar um beijo E põe planta Tipo Games Beijo pra você Manu Gabriela Gabriela Andrade CPU gamer com LED Microfone com LED Me manda um beijo Ah tá ficando perfeito Tá ficando perfeito mesmo Cara Ai Gabriela Tô adorando Tá muito perfeito Este quarto moderno Ai queria poder me ver aqui Não posso Sou um vampiro A CPU A gente não tem A gente não tem CPU A gente tem duas opções de CPU Tem aquela E uma outra branca Mas a gente consegue Colocar O Microfone Que você me pediu Quer dizer Não microfone com LED Infelizmente Que nem este daqui Que tem um LEDzinho Vermelhito Mas a gente Consegue O microfone A gente consegue Com LED Ah não A gente tem A gente tem aqui Pô Como não Temos sim Deixa eu vender Que vocês me fazem Gastar um dinheiro Né Vocês me fazem Gastar um dinheiro Vou te falar Rapaz Olha isso Isso aqui Não vai caber ali A gente deixa aqui dentro Não tem problema Aí Bonitão Lindo Arrasamos E o microfone Que a Gabriela pediu Microfone Microfone de LED Acho que não tem mesmo Gabi É só aquele mic mesmo Auto-falante Entilador Teclado Blá 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 É só este daqui É um microfone Retrozinho Não tem problema Tá tudo certo Olha que perfeito Eu quero esse quarto Eu quero muito esse quarto Pra mim Tá muito perfeito Será que a gente consegue Colocar tapete Em cima do bunker Eu acho super Que a gente tinha Que dar um jeito De Tapete De De esconder Né Porque não acho Que faz sentido Você ter um bunker Na casa E ele tá ali Assim A mostra Ai por favor Vamos colocar isso Por favor Por favor Não pode Não pode Mas é que pode Ai eu sou muito apaixonada Por esse tapete de caveira Me julguem É isso então Gente Pediram pra colocar A plantinha já tá ali Cacto é planta Né Né Acho que tá bom Acho que mais uma planta Que ia descaracterizar Um pouco o quarto Saiurishan Me coloca adesivos De bolinha amarela E transforma No quarto do Mickey E manda beijo Luana Beijo Luana Luana Se eu fizer isso agora O chat inteiro Vai desistir De mim Não Não podemos fazer isso Não podemos fazer isso Luana Este quarto Tá muito perfeito Tá todo mundo amando Eu não posso Não Deu muito trabalho Pra eu simplesmente tirar agora E virar um quarto De bolinha amarela Do Mickey Não dá amiga Não vai estar rolando O que a gente vai fazer Então aqui Bora pra nossa Sala Barra cozinha Algum cômodo Da casa Ih um espelho quebrado Pela glória do Senhor Tira isso aqui Azar Não pode Gente eu não acredito Em nada disso Tá É zoeira Por favor É respeito Quem acredita Mas assim Não acredito É A gente precisa ter A gente precisa ter Uma parede Arco-íris Ah essa casa Vai ficar muito perfeita A gente precisa ter Uma parede Arco-íris E a gente precisa ter Uma parede amarela São as duas Exigências Aqui pros novos cômodos Ok Deixa eu vender Esse lustre Gente o que é isso? É Era uma Uma sujeira Pendurada Aqui tem uma sujeirinha Então a gente tem uma sujeirinha aqui Aqui Beleza Saiu Ali no Peraí Que aqui no quarto Opa Isso aqui não é quarto não Aqui no Não é nesse quarto também Tem um quarto aqui Que tá com Com algum lixo Com alguma sujeira Peraí Com alguma sujeira Não é isso Não é este É este Tem alguma coisa Ali Foi Tem alguma coisa ali Vou ter que tirar Essa cadeira Daqui De lugar Oxe Gente É em cima Será? Tem alguma coisa ali Vocês estão vendo Ali no mapa? É claro que vocês não estão vendo A minha câmera Tá exatamente em cima Então tá bom Então a gente finge Que tá perfeito Coloca a cadeira aqui E tá lindo Aí depois em off Eu conserto aquilo Pronto Tá Sala Cozinha Sala Cozinha Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu fechar isso aqui Banheiro não vamos fazer agora Que tem um mini corredor Que não vai ser um corredor galáctico Dessa vez Ah Que pena Aqui a porta Vamos vender Vamos colocar uma porta de entrada Já a porta Porta interna Porta de banheiro Porta de entrada Essa aqui Eu quero uma porta branca Mas é claro Que eu quero uma porta branca Do lado certo Tá assim Ok Então deixa eu pensar Como que eu vou dividir isso aqui Em sala E cozinha A gente vai ter Ah Aqui é Tá A gente não mudou o chão Né Pô A gente tinha que mudar esse chão Não Vamos deixar assim mesmo Vamos deixar assim mesmo Tá bom Depois a gente pensa num chão Senão a gente Não vai conseguir avançar E deixa eu já vender também Essa porta aqui E é isso Vamos ter uma parede amarela Eu acho que pode super ser Essa paredona aqui E a gente tem que ter Uma parede arco-íris Que vai ser Deixa eu ver Onde que vai ser Essa parede arco-íris Paredona amarela Parede arco-íris Onde que vai ser A parede arco-íris Deixa eu ver Deixa eu ver As cores que a gente tem Pra fazer essa parede arco-íris Parede tinta E o chat Está enlouquecido agora Pedindo pra mudar o chão Vou mudar Vou mudar Deixa eu ver aqui Cores Arco-íris Tá É roxo Azul Ciano Verde Amarelo Laranja E vermelho Então é Uma, duas, três Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete Tá Beleza Deixa eu ver Esse tomzinho aqui De amarelo Qualquer coisa A gente faz Essa parede Inteira De arco-íris Deixa eu ver Como que é Esse amarelinho Aqui Caraca É um amarelo Bem bonitão Ó Quem me pediu Uma parede de amarelo Eu vou Na real Pintar tudo de amarelo Isso aqui que está escrito Laranja só Eu acho que é amarelo Na verdade Deixa eu só ver aqui Ué Ué Ah sim É outra cor Mas é um amarelo Muito mais bonito Vai ser essa aqui Muito mais bonito Esse amarelo Eu tô vendo o chat Enlouquecido aí Pra gente mudar O chão do quarto Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Vou mudar Deixa eu só Fazer o seguinte Vou fazer Essa parede de amarela E vou fazer A parede de arco-íris Que eu acho Que vai ficar Muito linda Eu tô pensando Aqui Como que eu faço Isso Cara Eu não sei Se eu Se eu pinto Eu É Eu tô pensando Alto aqui Eu acho Que eu vou pintar Tipo Três faixas Três 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 Tô pensando Tô pensando Pô Bem bonito Esse amarelo Gostei Gostei Deixa eu ver aqui As cores do arco-íris Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Eu já tinha contado Antes Mas tinha me esquecido Deixa eu ver aqui Colocar aqui Só pra gente ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aqui Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dez 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 Dezenove Ai Desculpa Vocês ficaram surdos Perdão Caiu O meu Microfone Um 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quero Quero Tudo Tudo Bem Eu acho Que Vamos Fazer Nessa Parede Aqui Mesmo E Eu vou Olhar De novo Mi Cheguei Atrasado Mas Cheguei Arthur Sem Problema Arthur Seja Muito Bem Vindo Então Vamos Lá A gente Tem Vermelho Que A gente Já Tem Aqui Em casa Já Temos Uma Tinta Vermelha Então Vai Ser Vermelho Vai Ser Laranja Cadê O Laranja Laranja Pode Ser Laranja Tangerina Vermelho Laranja Aí Vem O Amarelo Que Eu Acho Que Esse Amarelo Não Vai Ficar Bom Tem Que Que Ser Um Outro De Amarelo Só Por Curiosidade Deixa Eu Ver Esse Amarelo Aqui É Bem Parecido Não Tem O Amarelo Tipo Bem Amarelo Amarelo Bem Vivo Mas Tá Bom Aí Vem O Verde O Verde Que Tem Que Ser Um Verde Tem Que Ser Um Verde Tipo Tipo Esse Verde Aqui Né Depois Qualquer Coisa A gente Vai Mudando Tom Aí Vem O Azul Ciano Que A gente Tem Também Cadê Aqui Ó Aí Tá vendo Como é Bom Guardar Olha Que Bonito Que Vai Ficar Essa Parede Arco Íris Mano Aí Vem Um Azul Mais Escuro Que Acho Que É Esse É Isso Mesmo E Depois Vem O Roxo O Violeta Lavanda Não Quartzo Roxo Lírio Roxo Esse Aqui Né É Esse Aqui Que É Bem Arco Íris Então Tá Então Temos Essas Cores Vamos Vamos Começar Tem Tem Começar Escondendo Aqui A Como é Que é o nome disso Buraco 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 Na parede Beleza Prontos Pra gente Começar Nossa Parede Arco-íris Vamos Começar Nossa Parede Arco-íris Ah Peraí Vocês Estão Falando Que a cpu Ficou Contrário No quarto Deixa eu ver Mentira Que ficou Contrário Rapaz Estava Muito Contrário Ela é Muito Mais Iluminada Na frente Caraca Pronto Tá aí Gente Perdão 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 Eu vi A luzinha Pensei É isso Aqui Que tem De luz Que é Nada Ela é Um Carro Alegórico Ok Vamos lá Vamos começar Aqui Pintar Nosso Arco-íris É Eu acho Que duas Faixas Dá E aí Mais duas Aqui E aí Mais duas Aqui Ah E aí Ah O problema Tá sendo Esse amarelo Que não tá Legal Mas a gente Já vai Trocar Ele Não tem Uma variedade Assim Grande De cores Tô pensando se eu gostei Tô pensando se tem que mudar alguma coisa Talvez Talvez Aquele azul Talvez Tem que ser Esse azul Aqui Ah Meu pai O dinheiro Que eu gasto Pra satisfazer As vontades De vocês Tá Esse azul Aqui já ficou Diferente Ah Não é um azul Não É um azul Diferente Tem que ser Esse aqui Mesmo Um pouquinho Mais claro E o Esse amarelo Aí não tá Rolando Gente Vai ter que Trocar o amarelo Não sei Que amarelo Que é esse Agora Não aparece A cor Mas vamos ter Que trocar Esse amarelo Esse amarelo Não tá rolando Tá feio Pior que a gente Já tem um desse Né A gente já tem Um desse Na casa Não tem Outro amarelo Mais bonito Gente É É É É esse aqui Ah Eu só não gostei Do amarelo Mas o restante Achei legal Laranja fogo Aquele laranja Que tá lá É o laranja Tangerina Né Deixa eu ver Se a gente Se a gente Colocar esse laranja Fogo aqui Senão vai ficar Mais bonito E haja tinta Nessa casa Deus do céu Dá pra abrir Uma loja De tinta Aí esse laranja Ficou melhor Tá É isso É isso aqui Porém Contudo Todavia Entretanto No entanto É Eu acho que tem Que ser essa parede Aqui Vai ter que ser Essa parede Aqui Pra poder Fechar a parede Né gente Pra poder Fechar a parede Vamos lá Vamos de três Em três Então Não é esse Laranja que eu quero Esse aqui Deixa eu ver Como é que vai ficar Isso Jesus Tem um pedaço Ali que não era Não tem problema Ok Amarelo E aí Verde A gente tá fazendo Uma parede Arco-íris Pra quem tá chegando Agora Não sabe Porque Mandaram Ah Não dava pinta Só aquele pedacinho Que era só Esse pedacinho Aqui Não dá Ele pega Tudo Então peraí Vai ter que ser Esses dois Aí agora Vem aqui O amarelo Olha o trabalho Que eu tô tendo Pra satisfazer As vontades De vocês Não Só eu mesma Né Bora Vamos lá Aqui Mas eu acho Que no final Vai ficar legal Eu acho Que no final Vai ficar muito Bonitinha Essa parede Não É esse aqui Que eu quero Ok Mirela Isso é um quarto De criança Não Isso é a parede Que Me mandaram Fazer no superchat Faça uma parede Arco-íris Aí Tô aqui Fazendo uma parede Arco-íris E agora Vem o roxo E agora A gente repete As cores E aqui No canto Também é roxo Beleza Aí agora É vermelho Aí depois Do vermelho Vem laranja Aí depois Do laranja Vem amarelo Que é esse amarelo Ou é esse amarelo Já não sei Pode ser esse Ok Tá aqui Não ficou Padrão Do jeito Que eu queria Mas tá aqui E a gente tem Uma parede amarela Aqui do lado Também porque Pediram uma parede amarela E fizemos uma parede amarela É assim que funciona Talvez eu mude Essa parede Talvez eu coloque Essa parede No corredor Acho inclusive Que é isso que eu vou fazer Que eu vou deixar aqui Branco Ah sim Também me pediram Um cômodo Do Harry Potter Meu pai amado Gente Vai ser o banheiro Vai ser o banheiro Ah Não pode ser o porão O bunker Quer dizer Nossa Vamos fazer o bunker Do Harry Potter Cinco horas de live Live infinita Eu vou Essa parede Toda amarela Aqui Com a parede Arco-íris Não ficou boa Então eu vou deixar Pro corredor Tá Quem me pediu Uma parede amarela Informa que sua parede Está sendo transferida Para o corredor Senhor Obrigada Pela compreensão Volto sempre Mano Como que eu vou fazer Gente Tema Harry Potter Estou pensando aqui Como é que vai ser isso Isso aqui é cinza Eu acho É cinza Peguei a gente Errada Bosta Eu vou vender Essa instalação Aqui Porque eu não Quero Um 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 aquecedor Um radiador Na minha parede Linda De arco-íris Vender Tudo isso aqui O que eu vou fazer Depois Tá gente Em off Eu vou É Ajustar Essa parede Vou deixá-la Certinha Com o espaçamento Certinho De todas as cores Pra quem Tá chegando Agora Meu Deus Oh Mirela O que está Acontecendo Me mandaram Fazer uma parede De arco-íris E aí Foi isso que eu fiz Gabriela Andrade Aí meu coração Não acredito Eu sou muito Sua fã Meu coração Tá quase saindo Pela boca Meu sonho É te encontrar Pessoalmente Gabriela Se você mora No Rio de Janeiro As chances Da gente se encontrar No supermercado São muito grandes Porque É pro único lugar Que eu tô indo Ultimamente Quer dizer Agora Menos ainda Né Porque Negócio de pandemia Tá fácil não Prometi um corredor azul Pro meu amigo Meu amigo Que me pediu Uma parede Da casa amarela Ia selar Não rolou Vai ser o corredor Agora Eu gosto desse amarelo Eu acho Eu acho bonito Acho bonito Pra quem tá chegando Agora Cara Preciso falar Pra vocês Que fizemos Aqui Eu ia falar Eu fiz Mas não fui eu Que fiz Fizemos Chat Chat Eu Eu e chat Um quarto Jovem Maravilhoso Simplesmente Maravilhoso Ficou muito perfeito Aquele quarto Tipo muito perfeito Eu já vou mostrar Pra quem tá chegando agora E não Não tava antes Não tava antes Não tava antes na live Não viu Não viu Tá Esse aqui é o quarto dos pais Simplesinho Meio cafoninha Até Vou colocar um tapete Aqui depois Pra gente dar uma melhorada Colocar umas coisinhas De decoração Mas isso eu faço Olha Olha esse computador Que de tão iluminado Eu tinha colocado ele ao contrário Gente Porque atrás ele também tem muitas luzes E eu não tinha me dado conta Tava ao contrário Mas agora já tá certinho Olha aqui o tecladinho Igual o meu teclado Tudo bom Mirella Só não pode parar o jogo Né querida Aqui Olha aqui Igual o meu teclado Ledzinho colorido Mouse também E microfone O microfone não tem led Porque daí Não tem led mesmo Mas é isso aqui Tá muito fofo esse quarto Tá muito lindo É A cozinha também Tá Eu vou montar depois Só quis deixar pronta Esta parede Pra minha amiga Que me pediu Uma parede de arco-íris Tá aí Eu prometo que eu vou deixar certinho depois Vamos colocar uma porta Aqui E Ah caramba Eu vou ter que começar o bunker né Harry Potter Vou ter que começar o bunker Ai 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 Mas eu vou fazer um cômodo do bunker só galera Porque Tudo bom Porta travou Aqui Pronto A gente resolve rapidinho Foi Vamos lá pro bunker então Vou levar essa lata de tinta Porque a gente vai precisar E Descendo Nossa Parece que eu desci com a cara enfiada na lata né Deixa eu ver qual o espaço aqui Vai ser o espaço do Harry Potter Aqui é um banheiro E aqui é um outro cômodo Acho que pode ser esse aqui Como que eu vou fazer isso? Na real se a gente encontrar coisas legais Pra realmente deixar assim ambientado o Harry Potter Eu Deixa eu fechar aqui A gente faz o bunker inteiro Senão a gente mantém só esse cômodo Fechado? Combinado? Vamos lá então Começando Começando 3.700 pessoas Justo agora que eu vou começar o cômodo do Harry Potter Porque vocês mandaram Não Pode compartilhar isso ai Bora compartilhar essa live Essa bruxinha quer pizza? Eu tô de dieta Quero De quase queijo Tá bom Eu vou pedir A massa diet Que é feita só com vegetal É trigo É É Trigo Aqueles outros negócios lá Entendeu? Cevada Milho Leite Eu acho que isso é pra comer pizza Tem que ser uma pizza de verdade Tá bom Peraí Peraí Vem cá Olha meu quarto Como assim teu? Nosso quarto Não Ah É Não Mas é um quarto do jogo Não é o meu quarto Não é o nosso quarto Porque essa não é nossa casa É um bunker É Tem um bunker Caraca Que que é isso? Não Pera Pera Eu vou sair Eu vou entrar Isso aqui é que me mandaram fazer uma parede de arco-íris Achei fofo É É Olha Por que que tem um Xbox ali? É como se fosse Deixa eu ver Por que que não é um Playstation? É porque é só essa opção de videogame Só tem essa opção Só tem essa opção Aí que tem uma TV Alexa, desligar a TV Que isso, amor? É Vai de novo Vai de novo Alexa, ligar a TV Que isso? De novo, de novo, de novo Faz você pra ver se ela reconhece tua voz Alexa, desligar a TV Você tenta fazer com tua voz Alexa, desligar a TV Alexa, desligar a TV A minha voz não é assim não Eu tô tentando afinar Alexa, desligar a TV Cara Que sensacional Mas ó Agora falando sério Olha que maneiro Foi o chat que escolheu esse quarto Adorei Eu sorteei algumas sugestões Aí pediram uma parede vermelha Aí eu coloquei essa aqui É Olha só Olha o teclado Igual o meu Caraca, amor É igual O mouse page é igual o teu É igual Também tem luzinha do lado Também tem luzinha O mouse E eu acho que tá ao contrário esse mouse, né? Ah não, tá certo A bolinha tá pra cima O CPU O CPU eu tinha colocado ao contrário De tanta luz que tem nesse CPU Caraca Monitor vermelho É um cadeira gamer Adorei Adorei Monitor sem fio Monitor tudo sem fio aqui, minha filha Aqui é high tech Tudo high tech E a cama toda modernosa Adorei a cama Linda, linda, linda Ficou legal, né? Ficou ótimo Maravilhoso E esse bunker é a melhor parte da casa E o bunker é a melhor parte da casa Nossa, a gente precisa de um bunker Eu falei isso quando começou a live Caraca, a gente precisa muito de um bunker Vamos montar um bunker Beijo, gente Boa live, amor Valeu Agora vamos divertir montando o computador Ei, e a pizza? Vou pedir pizza Ah, tá Mas vai ter mais uma hora de live Pra gente fazer mesmo Eu? É Jesus Então Não, eu vou só montar esse cômodo do Harry Potter Ah E aí a gente vê o que a gente faz Eu queria vestiado pra beber aqui Tu vem no meu escritório só pra pegar Eu tenho a caixa de biscoitos aqui que ainda não Eu não ataquei Amor O que? Eu ganhei Não, pra gente vai comer junto depois Ai, tá bom Pô, chegou um recebidos aqui em casa, gente De biscoito, cara Pô, muito bom E aí o Bruno já tá querendo atacar aqui o meu negócio É... Vamos lá Ok Cômodo do bunker do Harry Potter O que é que não pode faltar no bunker do Harry Potter O que é que não pode faltar no bunker do Harry Potter Valendo Sofia Mundi Ferreira faz preto e laranja Vocês tem um negócio com tinta preta Que eu vou te contar, né Tá bom, Sofia Deixa eu ver se tem algum painel aqui Que a gente consiga Tipo, dar uma adaptada Ai Deixa eu ver, vamos lá Algum painel aqui Que dê pra... Olha Tô tendo ideias Uhum Aquele de pedras pode ficar uma coisa meio castelo, né Acho que pode Isso aqui também pode Isso aqui pode ser bem Harry Potter, inclusive Vamos ver, peraí Vamos ver como é que vai ficar isso aqui Oi, eu tô subindo a escada sem querer Sai, menino Gente, eu não consigo sair da escada Tô com essa dificuldade Caraca, mano Sai, rapá Gente Que coisa Estou presa Estou presa Estou presa na escada Estou presa na escada Saí e desci Pronto Nossa, tinha bugado mesmo Tá, é aqui Vamos colocar um painel desse aqui Vamos manter isso por enquanto Tinta preta Tinta preta Confia, confia Confia Ai Dá pra pintar o teto Alguém sabe Responde aí pra mim se dá pra pintar o teto Por favor Opa Gente Fui olhar o chat E peguei a tinta errada Não tem problema Deixa eu levar essa tinta branca Mano Ele tá subindo na escada Direto Olha E aí trava aqui Pronto Deixa eu levar essa tinta branca pra lá E é laranja, né Que você me pediu Sofia pediu uma parede laranja Vamos colocar uma parede laranja Tinha lá em cima Acabei vendendo Não tem problema A gente compra de novo Nossa senhora, hein Mas isso aqui não tem nada a ver com o Harry Potter Mas é isso aí Vida que segue Sofia, você vai tá me desculpando Mas essa parede laranja aí Não Não rolou Deixa eu ver se a moeda cobra aqui Se de repente fica melhor Até fica, né Mas daí também não tem nada a ver com o Harry Potter Também não é laranja Quer dizer Nem te ajuda e nem me ajuda Vamos deixar tudo preto? Beleza, é o piso Piso preto, né gente Ou Ou pode ser um piso assim, ó Também pode ficar legal Piso de pedra Piso de pedra Ou piso preto Superchat Mi, coloca as cores das casas Tipo Sonserina verde Beijo Vou fazer o seguinte Vou pensar na possibilidade Da gente fazer cada cômodo do bunker Como vocês já sugeriram aqui Cada cômodo do bunker De uma casa diferente Vou pensar a respeito Vou pensar nisso Vou pensar nisso Mas Eu acho que por enquanto vai ser isso aqui Hum Gostei Gostei Gostei, gostei Espera só um pouquinho, gente Rapidão Porque eu preciso Pegar uma coisa aqui Foi Foi Fui Vamos lá Isso aqui é instalação pra quê? Máquina de lavar roupa Eu não quero uma máquina de lavar roupa No cômodo do Harry Potter Não quero Eu A gente tem um A gente tem aqui A gente tem uma A gente tem um negócio aqui de Ai Será que a gente não tem mais? De Halloween Ah Mentira que não tem mais Negócio de Halloween Ah Mano Que sacanagem Pô Não é possível Negócio de Halloween Ia ter bastante coisa Aqui Achei Não tanta coisa Né Porque Tipo Tá mais assustador Do que Ai Cara E aí Não gostei Gente Eu vou Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou estudar melhor O negócio do Harry Potter Pra ver como que a gente pode montar um bunker bem maneiro E aí Eu prometo pra vocês Que a próxima live Que a próxima live de House Flipper Vai ser só montando o bunker do Harry Potter Tá Eu vou Eu vou Eu vou De repente colocar um negócio de tijolo Fazer um negócio meio Meio castelo Assim Eu vou ler cinco mensagens do chat Cinco mensagens do chat Não sei mais falar E aí Maria O mundo que tava O mundo que tava desde o início Vamos lá Vou pegar mais três mensagens aqui Maria Clara Agora o quarto jovem tá parecendo mais do Harry do que isso Sim Até porque não tem nada aqui né Maria Clara Tem só uma parede preta e um chão preto Aí tudo isso aqui não tá parecido com nada ainda Vamos lá Mais duas mensagens Um beijo pra você Obrigada por estar na live Alien Que arroba maravilhoso Senhora Faz uma parede verde escura Uma vermelha escura Uma azul escura E uma amarela escura São as cores das quatro casas É Talvez a gente vá por esse caminho Talvez a gente faça Os cômodos inspirados nas casas Ou talvez a gente faça O bunker inteiro Inspirado no castelo Vou decidir ainda Nayara Rosane Manda um beijo pra mim Por favor Beijo pra você Nayara E vamos aqui Escolhendo a última mensagem Antes do tchau Duarte Ramos Te amo muito Sou de Portugal Manda beijo por favor Um beijo pra você E um beijão pra Portugal Gente, obrigada A todos que ficaram aqui Nessa live comigo A todos que me ajudaram A montar aquele quarto jovem Que tá lindo demais E aí A próxima vez De House Flipper Aqui no canalzinho Vamos encerrar com esse quarto Vamos fazer O bunker Do Harry Potter Beijo pra vocês Boa semana Até a próxima Tchau 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 Tchau